Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando MK2 de luxo E o foco aqui é bugar vaga de BMX O que é bugar vaga de BMX, irmão? A gente vai comprar BMX, só que elas não podem ser compradas nas vagas de carro Elas vão parar no suporte, como tem aquela ali Tá vendo galera, vocês vão escolher a garagem e ela para no suporte A gente vai comprar ela e ela vai parar na primeira vaga da listagem das garagens Tá bom pessoal, como aquela ali, eu já fiz um teste aí Beleza? Então galera, o tutorial é simples, tá bom? Mas não pule o vídeo, faça passo a passo Tá bom galera? A gente vai usar MK2, então eu vou ensinar vocês Primeiro a duplicar MK2 Porque uma vai ficar lá no suporte da vaga bugada Tá bom? Que a gente vai deixar uma vaga bugada de BMX Então para a gente não perder a nossa opressora A gente vai duplicar ela primeiro Eu já vou ensinar o método E aí vamos depois bugar a BMX Tá bom galera? Então vamos lá no passo a passo Primeiro a gente pega um carro Dessa nossa garagem aqui Cheia, tá bom galera? Essa é a primeira garagem da minha listagem de garagem do mecânico Tá bom galera? Eu vou pegar esse carro E a gente vai perder esse veículo aqui Eu vou duplicar MK2 com ele Tá bom galera? Então eu vou pegar esse carro Vou acelerar lá para o cassino E chegando lá eu volto com vocês Pessoal, chegando aqui no cassino A gente vai usar o cassino Vamos lá A gente vai Eu vou explicar para vocês Tá bom? Então eu vou deixar aqui Tá bom? Vou entrar aqui no cassino E bora aí Galera, entrando no cassino A gente já vem esquerdinha aqui E elevador Tá bom galera? Vamos vir para esse elevador aqui Beleza? Beleza Vou encostar aqui Tem a A penthouse Tá bom galera? Aqui é o nosso apartamento Nosso apê de luxo aqui Topzera e paipum Beleza Vamos ter que usar uma missão Do Gerald ou do Martin Tá bom galera? Deixa eu ver aqui Tem uma do Gerald aqui Tá bom? E podemos usar do Martin Vocês podem ligar para eles aqui Pelo contato do celular Tá bom galera? Tem aqui o Martin E tem o Gerald Beleza? Então o meu já está aqui no esquema Vamos fazer o seguinte Vamos na missãozinha dele Vou aqui Cliquei Então clique para aceitar E aqui é o seguinte Gruda aqui Tá bom galera? Deixa eu afastar a câmera aqui Gruda aqui no elevador O que a gente vai fazer? Vai segurar O botão options Tá? Eu estou no PS4 Tá bom? Eu gravei no Xbox já Já tem gravado aí De colocar o Hydra Dentro do Terrorbyte Qualquer aeronave Então é o seguinte Eu vou explicar aqui para o PS4 Segurando o botão options Eu vou soltar E vou clicar com o X Para aceitar o convite PS, Xbox Vou segurar o botão start Vou soltar e clicar com A Tá bom galera? Aí tem que vir o menu do pause Tá? E escutar o barulho do convite Eu solto primeiro o botão options Depois eu confirmo o convite Beleza? Vamos lá Ó Não deu certo Tá bom? Porque eu não escutei o convite Clicando tá? Deixa eu aumentar a tela aqui galera Para eu poder escutar o cliquezinho Tá bom? Então vamos lá De novo aqui Beleza? Vamos lá Convite Deixa aqui um clique para aceitar Vou encostar aqui Segura o botão options Solta e clico Agora sim Agora foi Galera Vou apertar B Para voltar aqui Ou bolinha No PS4 E vou ficar confirmando Para entrar Na primeira Opção aqui do elevador Que é a penthouse Tá bom? Soltei Cliquei Tá bom galera? Vou entrar E vai aparecer o lobby da missão Bah Já era Tá bom galera? Estamos bugados Vai dar uma piscada aqui Ou fica tudo preto Enfim Olha lá Ficou tudo preto É só sair Tá bom? Confirma para sair A gente vai cair no limbo Vamos cair no limbo Tá bom galera? E agora a gente já está Bugado Tá bom galera? Já estamos bugado Beleza? O que a gente vai fazer aqui pessoal? Vamos estar É... Aqui não dá para chamar pelo motoclube Então a gente vai ligar no mecânico E vamos estar solicitando A nossa opressora Tá bom galera? Para a gente poder duplicar Beleza? Vamos ligar aqui no mecânico Deixa eu me afastar aqui Porque o carro eu deixei ali galera Perto do cassino Então Eu vou aqui Cadê? É opressora Tá bom? Beleza Tá? Como a gente está bugado galera A gente está na rua Mas no mapa A gente está lá Onde a gente está Tá dentro do cassino Tá bom galera? Então vamos esperar aqui Aparecer MK2 Apareceu Já dá um cliquezinho nela aqui Para saber Onde ela está Ela está aqui do outro lado galera Tá bom? Tá aqui Beleza Então agora a gente vai lá no limbo Chegando lá Eu mostro a localização Beleza? E a gente volta aí A fazer o tutorial Galera Chegando aqui no local Vou mostrar aqui para vocês No mapa Eu estou aqui O limbo que a gente vai entrar É aqui Beleza? E a gente vai ter que cair Aqui No aeroporto Tá bom galera? Vou marcar aqui Bem aqui Beleza? Aqui Tá bom? Então O limbo que a gente vai entrar É aqui Show Bem aqui Tá bom? Então vamos lá Galera Não é para entrar aqui Aqui está com o hotfix brabo Tá bom? Nem aqui É para entrar aqui Tá bom galera? Aqui Então vamos lá Vamos entrar aqui A moralzinha Já entramos no limbo Beleza? E agora é o seguinte Ih Tá doido Vamos no alto aqui galera Não vai muito baixo não Tá bom pessoal? Por causa do túnel Do Do metrô Nossa Eu fiquei bugado ali Apareci lá em cima É mais só fazer de novo galera Aí tem gente que fala Que ai mano Eu caí aqui E apareci lá em cima Não apareci no local Que tem que aparecer Mas tenta de novo gente Já fica desesperado Aí tenta de novo Faz de novo Tá bom? Ó galera Para em cima do local Você viu? Em cima da onde eu marquei Tá bom galera? Agora eu vou deixar A motinha cair Se tudo der certo Já vai dar uma tela preta E a gente vai aparecer no local Que tem que aparecer Tá bom? Que aí duplicou A MK2 Beleza? Só deixar ela descer naturalmente Tá bom? Vamos lá Vocês viram aí galera? Pum! Quando eu bati no limbo da boate Já deu a tela preta E aí a gente tem que aparecer Nesse local aqui ó Pronto Opressora duplicada A gente vai levar ela Na vaga Onde a gente tirou o carro Beleza? Então tem que aparecer aqui Se aparecer lá em cima do aeroporto Não duplicou nada Tá certo? Tem que aparecer aqui E se você aparecer em cima do aeroporto Tenta de novo cara Não me falam nos comentários não Porque vocês querem fazer uma falha do jogo Mas quer que seja perfeita Então não faz Compre o GameShark lá E compre o dinheiro do jogo Entendeu? Se tem falha Existe É uma demora Existem falhas e falhas Tá certo? Então tem que continuar tentando Então eu vou lá pra garagem Já volto com vocês Beleza pessoal Tá aí galera Tá bom? Saí com essa daqui Ó Saí com essa Tá? Dupliquei pra essa daqui Beleza? Então agora a gente vai pro método Tá? De Colocar BMX Pra que BMX, irmão? A gente vai fazer Pra futuros slot mágico Eu vou testar galera Se o slot mágico tá fazendo Pra fazer carros mod e tudo mais Então é top Faça Galera Eu vou pra uma garagem De duas vagas de carro Com apenas um slot de Parede de BMX Tá? Então já vou explicar Por que a gente não vai fazer aqui Numa garagem dessa De dez carros Com três vagas de slot ali Porque senão a gente vai ter que buscar Bugar, né? Bugar Os três slots da parede Tá bom galera? Então a gente vai bugar Uma garagem que tem apenas um slot Tá bom? Ah, eu quero bugar numa de dez carros Então beleza Você vai ter que bugar Você vai ter que bugar três vezes Colocando três MK2 No lugar das BMX aqui Entendeu? Se você quiser bugar essa daqui Tá bom? Eu vou bugar uma de duas vagas Que tem apenas uma 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 garagem Uma Uma vaga pra BMX Tá bom galera? Então vou lá Chegando lá na garagem Eu volto com vocês Beleza pessoal? Então tô chegando aqui na garagem Né? Como eu falei pra vocês Que tem apenas um slot De Vaga de bicicleta Tá bom galera? Então a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar ela Vamos acelerar ela aqui Pro lado de fora Tá bom galera? E aí a gente vai se registrar Como chefe E vamos Ir para O cassino Fazer o bug lá Tá bom galera? Então é o seguinte É Vou registrar aqui como chefe E aí quando a gente chegar lá Galera a gente não chama Nenhum veículo pessoal Tá bom pessoal? Pessoal pessoal né? A gente não chama Nenhum veículo pessoal Tá bom galera? Então a gente vai de buzzard Tá bom? E chegando lá Eu volto com vocês Galera então aqui é o mesmo esquema Tá? Celularzinho aqui A mensagem Da missãozinha Tá bom? Aqui do Gerald Vou deixar aqui ó Encostado Segurei o botão options Oi Deu ruim Deu ruim Deu ruim galera Deu ruim De novo Botão options Fica muito perto do touch Fica ruim Vamos de novo Beleza? Aqui ó Gerald Encostou Segura o botão options Solta e clica Beleza? Já deu certo de primeira Tá bom? Só um pouquinho aqui Agora solta e confirma Tá bom galera? Pra entrar na penthouse Beleza? Já vamos bugar aqui Rapidinho Essa segunda vez aqui Tem que ser rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo né? Ficou toda preta aqui Eu aguardo uns 5 segundinhos Pode sair daqui Vamos cair no limbo Beleza? E aí a gente vai chamar a opressora Pra gente cair lá no limbo de novo Tá bom galera? Vamos ligar aqui ó Vamos vir pra cá pra rua Pra poder ligar Tá? Vamos ligar aqui O mecânico E chamar a opressora Tá galera? Da garagem lá Tá bom? Uma daquelas duas lá De preferência vocês veem que é a duplicada Tá bom galera? Chamei a duplicada As minhas duas são já cópias Então pra mim qualquer uma das duas Tanto faz Beleza? Mas vocês chamem uma duplicada Tá bom? Vamos olhar aqui no mapa Pra ver onde ela vai aparecer Aqui E agora a gente vai lá pro limbo pessoal Chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal? Não vou mostrar aqui onde é o limbo Eu já mostrei lá Então a gente vai voltar aqui E vamos entrar no limbo Naquele esquema Tá? Mas antes Pra dar aquela Adiantada no processo Vamos marcar o local Bem aqui Beleza? Vamos entrar aqui no limbo Tá bom? Ouuu Ai Tá me xingando aí NPC miserável Tá bom? Ai 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 Ammême É o seguinte pessoal Foi chegando aqui ó Já vai diminuindo Quando você ver que vai parar lower Naonde vocês marcou Tá bom galera? A gente já Para ó Aqui Tá bom? Agora vamos deixar descer aí Ó, deixa eu descer Tá bom? Se tudo der certo A gente vai lá, ó Bateu em alguma coisa, deu tela preta Pá! Beleza, galera? Aí já Tamo no esquema aí, tá bom? Fechou, tamo no esquema Agora a gente vai lá naquela Garagem, tá? Ó, deu certo, apareceu no local Certo, vamos lá na primeira É... garagem da nossa Listagem da vaga do mecânico, beleza? Chegar aqui, pessoal, ó Só a gente entrar direto Tá? Na... Primeira vaga Tá bom, galera? E aí a gente substitui aqui por um carro Beleza? E pronto Tá bom, pessoal? Ah é, galera, esqueci A gente não vai perder aí Eu esqueci, galera, faz tempo que a gente não faz esse método aqui Mas tá bom, já ensinei vocês a duplicar, tá bom? Mas eu pensei, eu esqueci Eu pensei que a A MK2 ia parar lá na vaga Da BMX, né? Mas não Nós substituiu em cima de um carro Né? E quem vai pra lá é o carro Tá bom, galera? Vocês, ó Pessoal, vocês não É que eu comprei Eu fiz um teste No meio do vídeo aí Quando eu cortei Eu comprei um carro Aqui pra testar Pra ver se tava tudo certo Tá bom? No outro bug lá Aí por isso que agora aqui tem mais um BMX, tá bom? Mas enfim Agora vamos mostrar pra vocês aí Onde o bug acontece, tá? Vamos vir aqui, ó Tá? Então é o seguinte É... Vamos comprar uma BMX naquela vaga onde a gente Naquela garagem onde a gente fez o bug Beleza? Então vamos lá, galera Já de quebra aí O que a gente vai fazer? Vamos comprar ela colorida Pra vocês verem que também dá pra comprar a BMX colorida Vamos comprar a colorida também Tá bom? Vamos vir aqui nesse carro aqui Tá bom, galera? Não, 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 não Primeiro a gente vai fazer o seguinte Primeiro a gente vem Vem Nas bicicletas, tá bom? Vem de cicle Tá? Deixa aqui, ó E agora vem no celularzinho aqui E agora a gente vem no Z-Type Beleza? Vamos vir aqui no Z-Type Agora a gente vem aqui Vou escolher uma cor, tá bom? Selecionei uma cor Vou escolher a rosinha Tá bom? Agora a gente vem aqui, ó No reloginho E vem na bicicleta Tá bom? Aqui, ó Bicicleta E compra Tá bom, galera? A gente vai comprar na Na Rout Que é onde a gente bugou Tá bom? Vai acontecer isso aqui pra confirmar A gente confirma Tá bom, galera? Beleza? E aí É... Aqui já sumiu, tá vendo? O carro tava aqui e já sumiu Show E aí agora é só aguardar aí Chegar a bicicleta Beleza? E tá aí, tá bom, galera? Ó que topzera BMX rosinha Toda pá Combinando com o traje Tá bom, pessoal? O método era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tá bom, galera? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.